Tocou a bola para o PC, bom lançamento. Gustavo Tocantins ali no fundo, cruzamento para a área. Olha o Matheus Cassini, Mendoly. Augusto é avançando, sem receber combate, marcação. Levantou, boa bola, Gabriel Vasconcelos de primeira. Goool no Corinthians. É dele, é de Gabriel Vasconcelos aos 24 minutos. Que bola do zagueirão Rafael Augusto. Gabriel Vasconcelos nem titubeou. Já girou no ar, deu um toque encobrido, o goleiro jogou. A ligação é para o Jefferson. Ganhou do Rodrigo San, girou, partiu, olha só que boa jogada. O perigo, outro gol do Corinthians, Jefferson. Só vai passar na ponta, Gustavo Tocantins já colocou na frente. Matheus Cassini pede aqui do outro lado. Ele levou para o pé esquerdo, bateu, rasteiro. Vem, colocou de trás o Rodrigo San. Olha a bobeada do Jefferson, Matheus Cassini roubou a bola. Gabriel Vasconcelos partiu pelo meio, dominou, ajeitou, vitou o segundo. Saiu bem, Júnior, na bola vai entrando. Salva, Davi. Retoma para o Corinthians, Guilherme Arão na ligação. Matheus Vargas, Jefferson se atrapalhou de novo. Está livre, livre, livre o Gabriel Vasconcelos. Vitou o terceiro, cara a cara, Matheus. Gol! Retoma para o Corinthians, Guilherme Arão na ligação. Matheus Vargas, Jefferson se atrapalhou de novo. Está livre, livre, livre o Gabriel Vasconcelos. Vitou o terceiro, cara a cara, Matheus. Gol! Gol do Corinthians! É dele, é de Gabriel Vasconcelos aos 17. Deu uma escorregada, uma vacilada, infelicidade do zagueiro Matheus. O tapinha na frente, frieza. Habilidade, calma do Gabriel Vasconcelos. Para bater na saída do goleiro. Lucas Palardim, lançamento do Arana. Vai partir para o lance. O Matheus Vargas, a condição é legal. Embatiu a área, tocou na saída do goleiro. Ela sobrou. Gol! Gol do Corinthians! É dele, é de Gustavo Tocantins aos 21. Para delírio da torcida corintiana aqui em Barueri. Uma bela arrancada no lançamento. O Matheus Vargas tentou. O Júnior fez uma grande defesa. E o remote do oportunismo de Gustavo Tocantins. Quatro para o Corinthians. Zero para o... Vai partido o Gabriel Vasconcelos. Bola metida para ele. Veio por trás. O Gustavo Tocantins. A bola vai entrando. Salvo!